Oi, aqui é a Ângela Goldstein do podcast Torá com Fritas, trazendo para vocês hoje, em primeiríssima mão, uma coisa que a gente nunca achou que fosse acontecer no Instagram desse podcast, que é um unboxing, na verdade um ansacoling e depois um unboxing, que se eu fosse mostrar a caixa já, já ia perder um pouco a graça, então já dá pra saber o que é, então vamos lá. A gente simplesmente recebeu do pessoal da UJR América Latina, que é a União pelo Judaísmo Reformista, o presente mais lindo que um judeu pode ganhar, eles mandaram uma Torá pra gente, e esse vai ser o review de livro mais engraçado que eu vou fazer na minha vida, né, mas vamos unbox, peraí, pra não cortar aqui a Torá. Até a caixa é bonita, né? Depois se alguém comprar uma caneca do Torá com Fritas, eu mando nessa caixa. Ah, meu Deus, vem com cartinha. Querida Ângela, é com muita alegria que apresentamos o Humash Plaut, a Torá, um comentário moderno. Este livro é uma ferramenta indispensável para o estudo da Torá, com comentários, ensaios, reflexões de diversas traduções judaicas e não judaicas. O Humash Plaut pravimenta o caminho para que os judeus que dialogam na língua portuguesa possam construir uma relação significativa e prazerosa com o texto bíblico e, assim, prossigam na busca da melhor trajetória para a formação de uma sociedade pautada nos valores da justiça, da paz e da diversidade. A Torá está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para cumpri-la. Ai, tá assinado pelo Davi, que é nosso ouvinte, que trabalha na UJR. Ai, gente, essa comunidade daica é tudo de bom. Meu Deus, é um plástico bolha que fecha e tem uma etiqueta, apenas. Que coisa linda! Amei! E aqui ela, bendíssima, Torá. Pois, muito bem. O que é um Humash e o que é uma Torá? A gente chama de Sefer Torá, aquela que fica enrolada e guardada no Arona Kodesh dentro da sinagoga, que geralmente não é a que a gente tem em casa, por diversos motivos. Custa caro, você tem que acondicionar, você não vai pôr isso em qualquer lugar, né? Então, em casa, o que a gente costuma ter, que a gente ama de Torá, é o Humash, que é uma brincadeira com a palavra hebraica Hamesh, que são cinco. O Humash são os primeiros cinco livros da Torá, né? E esse aqui, que é o do Rabino Plaut, vem com comentários. Ai, vamos abrir. Bem devagarinho. Com cuidado. Até tremeu a câmera, né? Eu ponho aqui na mesa a Torá pra abrir. Nossa, ela é lindíssima, vem numa capa tipo de couro. E ela abre, né, pra gente em português, do lado ao contrário, porque o texto que é contido nela é o texto em hebraico. Tá? E o que vai conter dentro dessa Torá? Ai, folhinhas finas, amo. Ó, a espessura. E cheirinho de livro novo, né? Bom demais. Então, ela tem... Ela tá separada pelos livros. O primeiro sendo o Bereshit, o livro de Gênesis. E aí, ela já tá separadinha, bonitinha aqui, ó. Tanto do lado em hebraico, quanto do lado em português, pra gente ler. E já tem a porção da Aftará, que é a leitura do livro dos profetas que acompanha. Pra quem não sabe, a gente tem leitura da Torá segundas, quintas e sábados nas sinagogas. E junto com isso, tem a Aftará também, que é essa porção da leitura dos profetas. Então, isso já tá incluso, ela já tá separada na porção semanal. Então, quando acaba aquela festa de Simrá Torá, que a gente chega no fim da Torá, e que nem nos anos 90, que a gente rebobinava a fita, né? Com caneta bique, a gente rebobina a Torá e volta a ler, né? No ciclo de um ano, a gente vai ler tudo de novo. Então, já tá separado, porcionado, né? Por dias em que tem a leitura da Torá. E já tem comentários. Comentários, sim, notas de rodapé, tará, né? E por quê, né? Qual a rolê de ter a Torá, esse rumacho do Rabino Plaut? Por que ter essa Torá um comentário moderno, né? Ela foi editada, escrita e editados esses comentários. Então, foram escritos, editados e adicionados à Torá por esse Rabino chamado Wolf Gunther Plaut. Foi lançado em 81. Ele nasceu na Alemanha, esse Rabino, em 1912. Depois ele migra para os Estados Unidos. Ele se alista nas forças militares americanas na Segunda Guerra e vai ser capelão das forças armadas durante a guerra. Mas, qual que é a coisa mais incrível da história desse Rabino Plaut? Que tem muitas coisas incríveis. Ele era um opositor ferrenho a todas as manifestações de racismo. Ele era um cara super ativo na luta antirracista e de questões de direitos humanos. Então, isso vai ser refletido nesses comentários que ele deixa nesse rumacho. Que é o JTR traduziu, ele está originalmente em inglês, né? Porque o Rabino morava nos Estados Unidos, ele se naturaliza americano depois. E agora isso foi traduzido para o português. Então, o que acontece é que no mercado brasileiro de edições da Torá, a gente ainda não tinha muitas edições que tivessem comentários com conceitos modernos e inclusivos. Na verdade, a gente não tinha edições que tivessem conceitos modernos e inclusivos nos comentários. E é uma coisa, é uma urgência do tempo atual. Quem acompanha a gente no Torá sabe o quanto essas pautas são caras para nós, o quanto a gente acha necessário dialogar a respeito de tudo isso, né? E aí a gente tem questões, assim, de como você vai mudar coisas que estavam escritas. Então, tinha trechos em edições antigas da Torá, do Rumach, escritos como a menina virgem que sai sozinha à rua se expõe ao abismo, né? E falando, os convertidos são as causas dos desvios de conduta do povo judeu. E isso vai mudando, ele vai colocando conceitos contemporâneos numa linguagem mais moderna, né? E tirando esse ranço antigo de algumas interpretações, né? A gente vai ver isso a uma luz mais moderna. Então, fica super a dica desse Rumach Plaut, né? Da edição revista e traduzida pela UJR, a União... Fica super a dica dessa edição nova do Rumach, um comentário moderno, o Rumach do Abino Plaut, né? Que foi traduzido e editado pela UJR, a Unidade pelo Judaísmo Reformista. É um super agradecimento nosso por ter recebido esse livro tão maravilhoso. Esse presente incrível, né? Que é o presente mais incrível que um judeu pode receber. E, bom, se a gente for falar um pouco da história que contém... Eu até brinquei com o Théo quando eu soube que a gente ia fazer esse unboxing, né? Que a gente ia receber esse livro pra fazer o review. Quanto à história, gente, literatura fantástica de primeira qualidade. Tem animal que fala, tem arbusto pegando fogo falando, tem arca sendo construída pra caber uma porção num casal de cada animal que vive sobre a terra. Tem gente vagando 40 anos no deserto, quando podia ter andado aí na base uns 15 dias pra chegar onde queria, né? É um livro, eu diria, indispensável pra gente ter em casa e ler. E principalmente a questão dos comentários, né? Muito bacana pra poder ler e interpretar sozinho. Ou também pra fazer estudos com amigos, em comunidade. Eu vou deixar depois direitinho nos comentários como vocês fazem pra comprar direto com a UJR. Eu torar um comentário moderno com o macho do Rabino Plaut. Eu vou deixar o link do 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 link